A assistente administrativa Marília tem horário fixo, registra entrada e saída do trabalho todos os dias e gosta. Dá para planejar ir na festa, do amiguinho, dá para ir para a academia, dá para fazer bastante coisas. A empresa de call center onde Marília trabalha funciona no horário comercial. A pontualidade dos trabalhadores é uma das exigências por aqui. Nós temos uma carga horária a ser cumprida de expediente, de atendimento ao cliente, de entrega de aparelhos, prazos para entrega de aparelhos. E aí por conta disso nós precisamos ter uma carga horária mais rígida. Nesta outra empresa o que conta é atender a demanda do serviço. Os 28 funcionários com carteira assinada têm horário flexível. E eu posso alocar o meu tempo da forma que é melhor para mim, que eu consigo fazer as minhas atividades, que eu consigo fazer o que eu gosto. A gente espera que as pessoas trabalhem no horário flexível, mas sabendo o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer e ouvindo elas do como eu vou fazer aquilo. Eu diria que vem junto. A responsabilidade, a autonomia e o horário flexível são coisas que caminham juntos. Hoje a consolidação das leis do trabalho determina o registro manual mecânico ou eletrônico do horário, com entrada, intervalos e saída para empresas com mais de 10 funcionários. A medida provisória da liberdade econômica, ainda sem data para ser analisada pela Câmara, deve mudar essa dinâmica. Ela dispensa o trabalhador de bater o ponto. Se houver acordo entre empregado e empregador, somente as exceções serão anotadas, como as horas extras, folgas, faltas e férias. Algumas áreas vão se beneficiar, com certeza. Quando você dá liberdade e o cara passa a entender que ele não está sendo avaliado, um dos indicadores não é a hora que ele entra e a hora que ele sai, e sim o resultado que ele traz, você vai ter com esse perfil de profissional e função, você vai ter um ganho significativo. Obrigado.